Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o exame físico do pé e do tornozelo. Meu nome é Felipe Serzedelo, sou ortopedista especialista em pé e nós vamos começar com a inspeção estática com o paciente com carga, numa posição em ortostase. Inicialmente, para um bom exame físico do pé e do tornozelo, é importante a escolha do local. Então faça o seu exame numa sala bem iluminada, sem obstáculos, que permita a livre movimentação do paciente. Ele também deve estar preparado para o exame físico, ou seja, sem os sapatos, sem as meias e com os membros inferiores desnudos. Então nós iniciamos com a inspeção dinâmica. Ixi, errei. Vou ter que voltar de novo. É isso. Nós iniciamos com a inspeção estática com o paciente em ortostase, com o membro recebendo carga. Então, numa vista frontal, nós devemos observar o membro inferior como um todo. Observamos se tem algum desvio rotacional do quadril, deformidades angulares no joelho, se o paciente apresenta um geno valgo ou um geno varo, deformidades angulares na perna, se tem algum desvio rotacional. Observamos também o trofismo da musculatura da região da coxa, a musculatura da região da perna, alguma alteração de pilificação, a presença de edemas. Além da vista frontal, é importante nós avaliarmos também o paciente numa vista lateral. Então nós vamos perceber se ele tem algum arqueamento da perna, algum desvio do joelho, a presença de algum flexo ou recurvato, alterações de pigmentação, de trofismo muscular da panturrilha. Observamos também numa vista posterior, para a gente observar o eixo do retropé, que é bastante importante na disciplina de pé e tornozelo. Então nós temos que observar o ângulo entre o retropé e a perna. O normal é o paciente ter um discreto valgo. Ele pode apresentar um valgo acentuado ou um varo excessivo. E também, por fim, observamos numa vista lateral, do outro lado, para fazer o mesmo exame do membro contralateral. O próximo passo do exame físico do pé e do tornozelo é a inspeção dinâmica. Nesse momento, nós vamos fazer a avaliação do membro inferior funcionando. Ou seja, o paciente vai deambular e nós vamos avaliar a marcha e o funcionamento do pé e do tornozelo. Então pedimos para o paciente iniciar a marcha. Ele deve fazer uma marcha natural, caminhando sem procurar alterar as cargas no pé e no tornozelo. Nesse momento, nós observamos o trofismo muscular, as relações entre a musculatura da coxa e da perna. Observamos também se existe algum vício de marcha, a presença de alguma marcha patológica. A relação entre as articulações do joelho e do tornozelo, se há algum tipo de instabilidade. Observamos também a sincronia da movimentação entre o retropé e o médio pé. Lembrando que no desprendimento do calcânio, o paciente apresenta a varização do retropé. O próximo passo do exame físico é a inspeção com o paciente sem carga. Então nós vamos mudar a nossa diagramação aqui do paciente. Nós pedimos para ele sentar, ele vai ficar com as pernas pendentes. O examinador deve se posicionar em um nível abaixo do paciente, sentado, para poder ter uma proximidade maior com o membro inferior e fazer a inspeção detalhada. Nessa inspeção detalhada, algumas coisas devem chamar a atenção do médico. Então nós vamos atendar para a presença de deformidade de dedos menores, alguma alteração de pilificação, presença de manchas ou alterações do tegumento. Bastante importante também nesse momento, avaliar a planta do pé. Nós vamos procurar por áreas de sobrecarga, que podem estar com hiperqueratose, tanto na borda lateral quanto no antepé. E notando que o arco medial, ele não apresenta área de sobrecarga. O próximo passo do exame físico é a palpação. Nesse momento, o paciente continua sentado com a perna pendente. Nós vamos palpar alguns reparos anatômicos. Primeiro, as proeminências ósseas. Nessa posição, é possível palpar o maléolo medial, nessa região. Palpar o maléolo lateral. E algumas estruturas mais profundas. Quando o paciente realiza a inversão, nós notamos aqui a presença do tibial anterior. Ao pedirmos para ele realizar a extensão do hálux, fica visível e palpável o tendão extensor longo do hálux. Ao pedirmos para o paciente realizar a extensão dos dedos, nós notamos também os tendões extensores longos dos dedos, que podem ser palpados nessa topografia. Pode relaxar. Nesse momento, também podemos palpar a interlinha articular do tornozelo. Numa vista medial, algumas estruturas podem ser palpadas. O maléolo medial. O tendão tibial posterior pode ser palpado quando o paciente faz uma manobra de flexão plantar e inversão. Nesse momento, o tendão está sob estresse e fica visível e palpável nessa região retromaleolar. Tibial posterior. Ainda numa vista medial, podemos palpar o ligamento deltoide. A cabeça do talus. A tuberosidade do navicular, onde se insere o tibial posterior. E também o ponto mais alto do pé. Essa região é a articulação entre o cuneiforme medial e a base do primeiro metatarsal. Numa vista lateral, as estruturas que podem ser palpadas são as seguintes. O maléolo lateral. Os tendões fibulares, que estão retromaleolares. A base do quinto metatarsal, palpada aqui. O seio do tarso, que fica um centímetro inferior e um centímetro anterior à ponta do maléolo lateral. É possível notar também a massa muscular dos extensores curtos dos dedos nessa topografia. E quando o paciente faz um movimento de inversão, surge nessa região a tuberosidade anterior do calcânio. Com o paciente em decúbito ventral e a perna pendente para fora da maca, algumas estruturas podem ser palpadas. O tendão calcânio. E observe que o tendão faz um formato de ampulheta. Ele começa maior. No seu corpo, ele se estreita. E na sua inserção, ele volta a se alargar. Então, todo o tendão calcânio pode ser palpado. Dá para se palpar também a tuberosidade do calcânio, tuberosidade posterior. E novamente, os maléolos lateral e medial. O próximo passo do exame físico é a avaliação da mobilidade articular. Então, para avaliarmos o tornozelo, o paciente deve estar sentado com o pé pendente. O examinador firma a parte distal da perna e solicitamos ao paciente que faça movimentos de dorsiflexão e de flexão plantar. Observe que o movimento maior é de flexão plantar. O normal é de cerca de 45 graus a partir do neutro. E a dorsiflexão, um movimento de amplitude menor, de 25 graus a partir do neutro. Lembrando que nós testamos tanto a mobilização ativa, que é essa que o paciente está realizando, quanto também a mobilização passiva, quando o examinador avalia a movimentação. Na mobilidade articular, existem duas maneiras de avaliar o complexo da subtalar. Lembrando que este complexo faz movimentos combinados. É possível avaliar, primeiramente, dessa forma. Estabilizando o terço distal da perna, com a outra mão no pé, o examinador vai fazer movimentos de inversão e eversão. Note que o movimento é combinado. Além da inversão e eversão, ocorre a abdução e a adução do pé. A segunda forma de avaliar a mobilidade da subtalar é isolá-la da seguinte maneira. Com uma mão estabilizar o terço distal da perna e com a outra, apoiando no calcanhar, fazer movimentos de inversão e eversão. Nesse momento, também é possível estabilizar o retropé e fazer movimentos de supinação e pronação do antepé. Nesse momento, estamos mobilizando a articulação da chopar, a talo navicular e a calcânio cuboídeo. O próximo passo da avaliação da mobilidade articular é a avaliação dos dedos. Nós avaliamos, primeiro, as articulações metatarso-falangianas. Nós estabilizamos os metatarsos, apoiamos na falange proximal e fazemos a mobilização dessas articulações. Lembrando que o normal é uma dorsiflexão de 80 graus e uma flexão plantar de 30 graus. Nesse momento, também avaliamos as interfalangianas. Nós estabilizamos a falange proximal e realizamos a movimentação da interfalangiana proximal para a dorsiflexão e flexão plantar. Do mesmo modo, para a avaliação da interfalangiana distal, estabilizamos a falange média e fazemos a mobilização para a dorsiflexão e flexão plantar da interfalangiana distal. Na avaliação vascular, é importante a palpação dos pulsos. O pulso tibial posterior é palpado na região retromaleolar medial. O pulso tibial anterior é palpado no dorso do pé, entre os tendões extensor longo do hálux. É, aqui não vai pegar, né? Na avaliação vascular, é importante a palpação dos pulsos. O tibial posterior pode ser palpado na região retromaleolar medial. O pulso tibial anterior pode ser palpado no dorso do pé, entre o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. No exame neurológico, numa vista anterior do pé, nós observamos as áreas de inervação de três nervos. Na região anterior e dorsal, a topografia da região inervada pelo nervo fibular superficial. Na região do primeiro interdígito, do fibular profundo. Na região dorso medial, é a área de inervação do nervo safeno. Numa vista lateral, vemos a região de inervação do nervo sural, na borda lateral do pé. E a área de inervação do fibular superficial, na região dorso lateral. O nervo tibial segue seu trajeto na porção retromaleolar medial, onde ele mergulha para fazer a inervação da planta do pé. O nervo tibial, ao chegar na região plantar, irá emitir três ramos para a sensibilidade plantar. O ramo calcânio, responsável pela inervação da região calcânia. O nervo plantar lateral, responsável pela inervação dessa região mais lateral da planta do pé. E o nervo plantar medial, responsável pela inervação desta região plantar medial. Vamos iniciar agora com os testes especiais. O teste de Silver Skilled é utilizado para avaliar a contratura do tríceps sural. E avaliar se essa contratura é decorrente do tríceps sural como um todo, ou apenas do sóleo. Nós avaliamos inicialmente a mobilidade do tornozelo, vendo se o paciente tem alguma restrição para a dorsiflexão. A seguir, mantendo a dorsiflexão do tornozelo, nós realizamos a flexão do joelho. E observamos novamente o grau de dorsiflexão do tornozelo. Caso haja um ganho de dorsiflexão com a flexão do joelho, significa que a contratura é decorrente apenas do sóleo. Se a restrição para a dorsiflexão do tornozelo for mantida com o joelho em extensão, a restrição da movimentação é devido a toda a musculatura do tríceps sural. O teste de Thompson é utilizado para avaliar a integridade do tendão calcâneo. O paciente realiza uma flexão do joelho e nós palpamos o ventre muscular do tríceps sural. Se ocorrer a flexão plantar, o tendão está íntegro. Caso não ocorra, isso é sugestivo de uma ruptura do tendão calcâneo. O teste da gaveta posterior da fíbula é utilizado para avaliar lesão da sindesmose. O examinador deve estabilizar o tornozelo e com a outra mão tentar transladar o maléolo lateral para posterior. Caso haja instabilidade e dor, isso é sugestivo de lesão da sindesmose. O teste de peelings é utilizado para avaliar lesão da sindesmose. O examinador deve realizar uma compressão no terço médio da perna, comprimindo a fíbula contra a tíbia. Caso ocorra dor na região da sindesmose, o exame é positivo para lesão desse ligamento. O teste de rotação externa do talus é utilizado para avaliação da sindesmose. Com uma mão, o examinador deve estabilizar a perna. Com a outra, apoiar no calcâneo e o antebraço na borda medial do pé e realizar uma rotação externa do pé. Caso haja dor na região da sindesmose, o exame é positivo para lesão desse ligamento. No teste da ponta dos pés, ele é utilizado para avaliar a mobilização da subtalar. Nós pedimos para o paciente ficar em apoio na ponta dos pés e notamos a varização do calcâneo. Observe que quando fica na ponta do pé, o paciente realiza uma varização do calcâneo. No teste do bloco de Coleman, nós avaliamos a mobilização, a flexibilidade da subtalar num pé cavo-varo. Nós pedimos para o paciente ficar em apoio com o calcâneo e o antepé no bloco, sendo que o primeiro raio não sofre carga. Se a subtalar for flexível, ocorrerá uma correção do varismo e a consequente valgização do calcâneo. O teste de Kelikian do croquê é utilizado para avaliação da reductibilidade dos dedos em garra. O examinador deve realizar uma compressão ântero-posterior, simulando carga. Caso a deformidade for flexível, ocorrerá uma redução da deformidade dos dedos menores. O teste da hipermobilidade do primeiro raio é utilizado para avaliar a mobilização desse raio num contexto de Alux-Valgo. O examinador deve estabilizar os raios laterais com uma mão, segurar o primeiro raio com a outra e tentar fazer um movimento no plano sagital. O normal é uma amplitude de movimento de 30 graus. Caso haja uma bomilidade maior do que 30 graus, o exame é positivo.